Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e esse daqui é o Do Que Que Fala? No programa de hoje, eu vou falar pra vocês do que que fala o livro Coração de Aço, de Brandon Sanderson. Em Coração de Aço, a gente é apresentado em um mundo onde as pessoas, de repente, ganharam poderes. E esses seres superpoderosos passaram a ser chamados de épicos. Entretanto, uma coisa terrível acontece, porque os épicos não se tornam boas pessoas, mas todos eles se tornam terríveis vilões. Na história, a gente segue o ponto de vista de David. David, que é o nosso protagonista, faz parte de uma resistência contra esses épicos. A essa resistência, nós damos o nome de Os Executores. Por isso, a trilogia que esse livro faz parte chama-se Os Executores. A história começa com um feedback do David. O primeiro capítulo se trata da memória dele, do assassinato do seu pai, pelo épico mais forte de todos, chamado Coração de Aço. Por isso, a gente tem uma referência clara aqui com o Superman. E ele é poderoso e forte, como a gente imagina o Superman. Entretanto, todo épico tem um ponto fraco. Isso é uma regra. Não se sabe qual que é o ponto fraco de Coração de Aço. Mas David presenciou o único momento em que Coração de Aço sangrou. Por conta disso, David tem uma informação privilegiada e ele acredita que ele pode descobrir como acabar com o Coração de Aço. Ele se torna um grande especialista em épicos e sabe o ponto fraco de cada um. Até que ele passa a fazer parte dos executores. E então, a guerra começa. Em Coração de Aço, então, a gente tem essa discussão sobre se o poder corrompe. Os épicos todos se tornam vilões. A não ser os épicos que não têm os poderes muito fortes. E por que isso? É uma discussão interessante. E ele dá motivações claras que fazem sentido no livro. Entretanto, metaforicamente, isso também diz muita coisa pra gente. O Brandon Sanderson é um dos escritores de fantasia atuais mais criativos e com uma qualidade textual muito boa. Então você já sabe, gostou? Quer ouvir um trechinho narrado desse livro? Então escuta o meu podcast, o Caixa de Histórias. E se você ganhasse um superpoder, o que você faria? Hum?